O tabagismo tem consequências graves para a saúde, nomeadamente cancro do pulmão, doenças cardiovasculares e doença pulmonar obstrutiva crónica. Aumenta também o risco de infecções respiratórias e problemas durante a gravidez. A sensação tabagista traz benefícios imediatos e a longo prazo. Por exemplo, a frequência cardíaca e a pressão arterial diminuem dentro de 20 minutos após o último cigarro. Em poucas semanas, a função pulmonar melhora e o risco de eventos cardíacos também diminui. A longo prazo, o risco de cancro pulmão e outras doenças acabam também por diminuir. O horário de fumar melhora também a qualidade de vida em termos de ganho energético, melhoria de saúde mental, aparência física e, complementarmente, possibilita a criação de rendimentos de poupança. Uma consulta de sensação tabagista é estruturada de forma a proporcionar um apoio abrangente ao fumador. A primeira etapa é uma avaliação inicial para determinar o nível de dependência da nicotina e entender o histórico tabagismo da pessoa. Com base nesta avaliação, é desenvolvido um plano personalizado que pode incluir a prescrição de terapias de substituição de nicotina, como pastilhas, adesivos ou sprays, bem como medicamentos que reduzem a vontade de fumar e os síntomas de abstinência. Complementarmente, são fornecidas orientações sobre mudanças no estilo de vida e estratégias comportamentais para lidar com os gatilhos que induzem o desejo de fumar. O acompanhamento regular e individualizado é essencial para o sucesso da sensação tabagista. Consultas de seguimento são agendadas para monitorizar o progresso, ajustar o tratamento e fornecer apoio contínuo à pessoa. O suporte contínuo e a adaptação do plano terapêutico aumentam significativamente o sucesso na sensação do tabagismo. O suporte contínuo e a adaptação do plano terapêutico aumentam significativamente o sucesso na sensação do tabagismo.